Olá pessoal, tudo certo? Sou eu, Isadora Bueno, e a gente vai conversar hoje sobre Direito Ambiental e uma mega atualização de Direito Ambiental que vai resumir os últimos seis meses da jurisprudência em um dia de conversa. Jogo rápido, direto ao ponto, eu quero que vocês se lembrem do principal. O Direito Ambiental tem duas faces muito claras e evidentes que você precisa sempre ter em mente para analisar tanto a legislação quanto a jurisprudência, porque essas duas faces do Direito Ambiental vão sempre estar em jogo quando a gente fala de proteger o meio ambiente como um dever de proteção, um dever constitucional, certo? A Constituição impõe ao poder público e à coletividade o dever de proteger o meio ambiente. Em contrapartida, a gente tem um poder de utilizar o meio ambiente, esse poder de utilização do meio ambiente sempre está relacionado aos efeitos econômicos, a atividade econômica, a obtenção de lucro, isso tudo tem impactos ambientais e é por isso que o equilíbrio entre o dever de proteção e o poder de utilizar, entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial a sadia e qualidade de vida, em contrapartida com o meio ambiente como um instrumento de movimentação da economia, com reflexos financeiros enormes, esse equilíbrio está sempre em jogo, então as decisões judiciais normalmente envolvem esse assunto. Em termos de legislação, a gente não teve nenhuma super alteração na legislação tradicional do direito ambiental, eu sei que tem algumas procuradorias que cobram aquele direito ambiental específico, alguma legislação específica, mas na nossa legislação base do direito ambiental, os últimos seis meses não foram de grandes novidades, por isso eu vou trazer aqui decisões do STF e do STJ para a gente conversar, certo? Essa visão do poder dever do meio ambiente como um bem a ser protegido, a ser tutelado, mas também do meio ambiente como um bem a ser utilizado pela sociedade para movimentar dinheiro com repercussão econômica, essa visão dupla tem que acompanhar vocês ao longo do estudo e ela também vai acompanhar a nossa análise dos julgados aqui, certo? Eu vou colocar na tela para vocês para ficar mais fácil, bom, mas antes disso, antes de colocar na tela, vamos falar sobre jurisprudência. Como, gente, que vocês podem memorizar a jurisprudência? Como que faz para a jurisprudência fazer parte do seu estudo de uma forma mais dinâmica, mais didática? Eu vejo muitas vezes vocês vendo os informativos, certo? A parte jurisprudencial mais importante hoje é a de informativos, a gente também tem as súmulas que são importantes, mas os informativos, surpreendentemente, têm caído mais em prova do que as súmulas propriamente ditas, certo? O estudo de súmula em si é importante que vocês façam ele na literalidade, ok? Porque a súmula nem sempre é acompanhada de um fundamento específico, a literalidade da súmula é o que como regra vai cair na sua prova. O julgado do informativo é diferente. O informativo, você deve sempre dividir ele em três partes e eu vou dividir isso com vocês aqui ao longo do nosso estudo, mas eu quero que vocês tenham isso em mente daqui para sempre, ao longo do estudo de vocês em casa mesmo, pessoalmente, certo? A primeira parte importante de um informativo, você tem que entender a realidade do caso que foi decidido ali, a realidade do caso concreto, dos fatos, o que levou essa decisão ao STF ou ao STJ? Foi um recurso extraordinário? Foram envolvendo quais as partes ou não? Foi uma ADI, uma ADO, uma DPF? Por que isso? Primeiro, porque fica mais fácil compreender a jurisprudência e o resultado dela, mas muito mais importante que isso, gente. O que a gente vê nas provas, cada vez mais, é o examinador procurando candidatos que tenham ampla capacidade em resolver problemas. Então, às vezes, o enunciado não é mais assim, o que é controle de constitucionalidade, quais são os seus efeitos em cada espécie? Ou quais são as hipóteses de licenciamento ambiental de competência da União? Ou quais são os tributos estaduais sujeitos à resolução do Senado? As provas têm te apresentado cada vez mais, tanto em primeira fase, mas principalmente em segunda fase, em fase oral, um problema. O enunciado te narra um problema. E você, de forma autônoma, tem que ler esse problema, encaixar, fazer uma subsunção, certo, do mundo fático daquele enunciado no mundo jurídico e descobrir por si só sobre o que esse enunciado está falando, qual é o resultado desse enunciado. Então, no direito ambiental, por exemplo, você vai ter um enunciado que fala, olha, a empresa Alfa, junto com a empresa Beta, provocou dano ambiental e o resultado desse dano foi a redução de pesca para os pescadores da região, ou então o Estado tal elaborou um decreto número tal, criando uma unidade de conservação e essa unidade provocou essa, essa e essa alteração fática, então as pessoas buscaram contra o Estado. julgado, entende? Isso é análise de como aquele processo chega no judiciário, mas também reflete, o julgado reflete um problema fático, que pode ser, inclusive, o mesmo problema que você vai enfrentar na sua prova. Entendeu o direito e os instrumentos jurídicos e como esses instrumentos são organizados dentro do poder judiciário, como que o licenciamento ambiental, a licença ambiental, como que isso, de fato, chega do mundo escrito no seu material para o mundo real do direito. Isso tudo é muito importante. Então, os julgados são importantes, inclusive, para você ter mais autonomia para aprender o conteúdo jurídico, certo? Então, essa realidade de fática, o contexto fático e jurídico que leva a decisão ao STF ou ao STJ é muito importante. Essa é a primeira análise que você deve fazer de um julgado. A segunda análise que você deve fazer de um julgado, quais são os fundamentos da decisão? Por que o STF ou o STJ decidiu dessa forma? Os fundamentos da decisão também são muito importantes para que você consiga memorizar melhor essa tese, esse julgado, mas principalmente porque cada vez mais esses fundamentos também são objeto de prova. Não vai estar lá só perguntando a tese do julgado. Vai estar perguntando por que o STJ decidiu dessa forma, por que o STF decidiu dessa forma, certo? Então, você precisa, além de analisar os fatos, analisar o contexto fático e jurídico que leva essa decisão ao STF e ao STJ, você precisa fazer essa segunda análise. Quais são os fundamentos da decisão do STF e do STJ? E aí, a gente tem uma terceira análise, que é a mais óbvia, que é qual é a tese desse julgado, ok? Vou pegar um julgado real aqui para a gente analisar e para fazer sentido isso que eu estou dizendo para vocês, dessas três etapas para vocês conseguirem absorver melhor o conteúdo de informativos, certo? Vou colocar na tela, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês me verem melhor, ok? Vou colocar na tela o nosso primeiro julgado, vamos lá. Primeiro que a gente vai analisar, caso concreto, certo? Ok. Nesse caso concreto aqui, a gente está diante de uma lei estadual, uma lei estadual, isso já é muito importante. Vocês entenderem o objeto... Opa, desculpa, deixa eu colocar aqui para ficar mais bonito. Vocês entenderem o objeto de estudo, lei estadual. Isso que a gente está estudando nessa jurisprudência, certo? Uma lei estadual autorizou a concessão, a iniciativa privada de áreas públicas, de unidades de conservação, para essa iniciativa privada explorar as áreas comercialmente. Esse é o grande dilema desse julgado. Diante dessa lei estadual, o MP ajuizou uma ADI. Olha que interessante, aqui já fica claro como funciona o controle de constitucionalidade, ou seja, a gente está tangenciando a matéria de direito constitucional. Tudo que você estuda lá em controle de constitucionalidade faz mais sentido quando você analisa a jurisprudência sob essa ótica, com essa filtragem condicional, vamos dizer, certo? Então vamos lá, o MP ajuizou uma ADI. Uma ADI em que o MP alegava que teria que ter licenciamento ambiental prévio, uma lei ambiental estadual não poderia simplesmente permitir a concessão. Além disso, essa população tradicional que ocupa a região de uma unidade de conservação teria que ser consultada e essa lei estadual viola a competência da União. Certo? Diante desse conflito, uma lei estadual e uma ADI do MP, quais foram, e aí a gente parte para o segundo ponto de análise, quais foram os fundamentos do STF, nesse caso aqui do nosso julgado? E aqui é outra coisa interessante. Toda vez, gente, toda vez que eu vejo um aluno, ai, nossa, eu nunca sei se a jurisprudência é do STF ou é do STJ. Muita atenção, se a gente está falando de direito constitucional, é quase certo que essa jurisprudência vai ser do STF. Certo? Aqui o MP está justamente falando que essa lei estadual é inconstitucional. O MP está dizendo, olha, uma lei estadual é inconstitucional, ela não poderia fazer isso que ela está fazendo. Quando a gente fala em análise de constitucionalidade, quem é competente para isso? O STF. Certo? Então vamos continuar. Quais foram os fundamentos do STF para dizer que essa lei é constitucional? O STF disse, olha, essa lei é constitucional sim. Sabe por quê? Porque de fato a União tem competência para editar normas gerais sobre direito ambiental. Lembrem-se sempre, em direito ambiental é muito simples. Todo mundo tem competência para tudo, ok? A competência legislativa, ela é da União dos Estados e Municípios. A competência de fiscalização, executiva, a competência para realmente proteger praticamente o meio ambiente, ela também é de todo mundo, também é da União dos Estados e Municípios. Mas, então, qual é o dilema? Por que, então, que o MP estava dizendo que o Estado não poderia legislar sobre esse assunto? Porque, quando a gente fala de competência concorrente em aspecto de criar legislações, certo? Competência legislativa é para criar legislação, criar leis, criar regulamento no mundo jurídico que fale sobre determinado assunto. Qual é o assunto nosso aqui, ambiental? Ok, se essa competência é de todo mundo, mas ela é de todo mundo, mas quem edita as normas gerais, ou seja, quem diz como a coisa deve acontecer? Quem? A União. Então, o MP diz que o Estado não poderia fazer isso, porque quem edita normas gerais é a União. E aí, rechaçando esse argumento do MP, vem o fundamento do STF. O STF diz claramente que o Estado não viola a competência da União, permitindo essa concessão aos particulares. Não viola. Além disso, ele simplesmente vai um pouco além da legislação federal. De qual legislação federal que a gente está falando aqui? Lei 9985, lei do SNUC, certo? Unidades de conservação são regidas pela lei 9985. O Estado pode trazer outras leis? Pode. Sempre, complementando a legislação federal, mas respeitando essa legislação federal. O Estado não pode suplantar, ir além dessa legislação federal, ou afastar a lei 9985. Isso seria inconstitucional. Uma inconstitucionalidade formal, certo? Quando vocês estudam lá com o Francisco, os vícios de inconstitucionalidade, formal e material, seria uma inconstitucionalidade formal. Mas o STF diz que não, não há inconstitucionalidade aqui. Só haveria inconstitucionalidade, e ela seria material, nesse caso, se o Estado colocasse uma concessão aos particulares para explorar locais ocupados por indígenas ou quilombolas. Por que isso seria materialmente, ou seja, violaria materialmente, frontalmente, a Constituição Federal? Porque a Constituição Federal diz que para os índios haverá usufruto. E também diz que a população tradicional quilombola terá a titularidade, a propriedade definitiva das regiões quilombolas. Aí sim, haveria uma inconstitucionalidade. Ótimo, esses são os fundamentos. Entende como fica mais fácil? Agora, entendendo o caso concreto, entendendo os fundamentos do STF, fica muito mais fácil decorar o quê? Porque a gente vai ver a tese. A tese fica muito mais simples, é muito óbvio. Diante dos fatos e dos fundamentos, é muito óbvio que é constitucional. Está em verde porque é constitucional. A lei estadual que dá, concede a iniciativa privada à exploração. Aí tem um desde que. Desde que não afaste a legislação nacional. Desde que haja o dever de consulta prévia em caso de população tradicional. E desde que não seja uma região de terras indígenas ou quilombolas tradicionais. Isso sim, violaria a Constituição Federal. Então, a gente pode chamar isso do quê? Não é uma declaração de constitucionalidade por si só. Ah, é constitucional. Por quê? Porque houve uma interpretação conforme. Ok? Está até aqui no slide para vocês memorizarem. Interpretação conforme. A lei estadual que autoriza a concessão, ela é constitucional. Tem o desde que, né? Porque é uma interpretação conforme a Constituição. Desde que ela não afaste a competência federal. Ela não seja sobre terras indígenas e regiões quilombolas. Porque essa sim seria uma forma de inconstitucionalidade material. Que afrontaria, de fato, a Constituição Federal. Certo? Ótimo. Bora então para o próximo julgado. Vamos lá. Mais um caso concreto para a gente analisar. Existe uma lei estadual que proibiu a destruição ou a inutilização de bens particulares em caso de fiscalização ambiental. Gente, imagina o seguinte. Vamos visualizar que fica mais fácil. Imagina que saiu pai, filho e filha para pescar. Para pescar em área proibida. Durante a fiscalização ambiental, tinha um representante ambiental do órgão administrativo de fiscalização ambiental e tinha também um policial militar. Certo? Esses dois agentes públicos, eles foram lá, pegaram, por exemplo, a rede de pesca e inutilizaram ela. Tiraram ela dos particulares e inutilizaram. Cortaram a rede de pesca para ficar impossível utilizar essa rede de pesca normalmente. Segundo o MP, uma lei estadual que proíbe, ou seja, que não permite essa ação dos agentes públicos na hora da fiscalização, ela deveria ser inconstitucional. Por quê? Porque é competência da União falar sobre normas gerais. Porque também haveria uma vedação ao retrocesso ambiental. E, principalmente, porque existe uma competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal. Então, a gente não está falando aqui só sobre direito ambiental, que é competência dos Estados, da União e dos municípios. A gente está falando aqui também sobre direito penal. Poderia o Estado falar sobre direito penal? Vamos ver os fundamentos da decisão do STF que concordam com o MP, certo? Concordam que os argumentos do MP estão corretos e, por isso, essa lei estadual, de fato, é inconstitucional. Ela é inconstitucional porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é tanto um direito fundamental, mas, mais que isso, ele é um direito fundamental indisponível. Então, se eu tirar a possibilidade de que esses agentes públicos inutilizem essa rede de pesca, eu vou estar diminuindo a proteção do meio ambiente. Isso é ruim, certo? Vou colocar na tela para vocês. Pensa comigo, se o direito ambiental, a sadia qualidade de vida, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um direito fundamental, que deve ser protegido, tanto pelo poder público, quanto pela própria sociedade. Quando eu proíbo que, durante a fiscalização ambiental, haja a apreensão desses bens particulares, a destruição desses bens, se for o caso, eu estou diminuindo a proteção do meio ambiente. Então, haveria violação ao princípio da vedação ao retrocesso. Quando a gente fala de um direito fundamental, lá, quando vocês estudam o direito constitucional, vocês veem que existe a vedação ao retrocesso. Eu não posso desproteger. Eu não posso diminuir a proteção. Então, haveria exatamente a incidência do princípio da vedação ao retrocesso. Mas mais do que isso, o STF diz que, quando a gente fala de conflito de normas, conflito de interpretação sobre constitucionalidade de uma norma e se vai valer a lei federal ou a lei estadual, a gente também vai aplicar o princípio da prevenção e precaução. Principalmente o princípio da precaução, que tem aquele instrumento que a gente chama do indúbio pro natura. Na dúvida, seremos favoráveis à proteção à natureza, ao meio ambiente. Na dúvida, se vai valer a lei estadual, que proíbe a destruição e apreensão de bens particulares ao longo de uma fiscalização. Ou se vai valer a lei federal, e a lei federal permite. Na dúvida, a gente mantém a que mais protege o meio ambiente. Que é a determinação de permitir aos agentes públicos que façam essa apreensão e até mesmo a destruição de bens. Lá na Lei Federal de Crimes Ambientais, certo? 9605. Essa lei permite que haja ao longo da fiscalização a apreensão dos bens. Ela não fala exatamente sobre a destruição desses bens. Mas a verdade é que se a gente usar só a palavra apreensão, ela já permite em alguns casos a destruição. Por exemplo, se a apreensão só for possível mediante destruição. Vamos supor que essa rede de pesca está localizada, está instalada de uma forma que impeça a própria remoção dessa rede sem ser destruída, certo? Então, a lei estadual que proíbe essa remoção com destruição, ela é inconstitucional. E tem mais, a gente está falando não só da parte de direito ambiental propriamente dita, mas da parte de crimes ambientais. Se eu coloco a palavra ambiental, a competência é de todo mundo. União, Estado e Municípios. Mas se eu coloco a palavra crimes ambientais, aí a gente já não está falando só de direito ambiental. A gente está falando de direito penal e processual penal. Que vocês sabem que a competência é da União. privativa da União. Então, além de violar materialmente a Constituição Federal, essa lei estadual, por fazer a violação, a vedação, o retrocesso, essa parte do princípio indúbrio pela natura, ela também é materialmente inconstitucional porque invade esfera de competência da União. Então, vamos ver a tese desse julgado? Vou colocar na tela para vocês verem. A tese é a seguinte, é inconstitucional a lei estadual que proíbe aos órgãos ambientais e a polícia militar de destruir bens particulares ao longo de uma fiscalização ambiental. Posso destruir os bens particulares? Posso. Se for importante para o momento da fiscalização, a polícia e também a polícia administrativa, certo? No ato do poder de polícia administrativo, eles podem sim destruir esses bens particulares. E uma lei estadual que diga o contrário, ela é inconstitucional. Certo? Vamos para o próximo. Novo caso concreto. A gente tem, a partir daqui, a gente tem julgados mais simples, certo? Um pouco mais diretos e objetivos, com casos concretos e fundamentações menores, porque a relevância do julgado é um pouco menor. Mas isso não impede a gente analisar os três passos. Caso concreto, fundamento da decisão e a tese desse julgado. Pode ser, gente, que vocês se deparem com alguns julgados que são mais diretos, mais objetivos e que não haja uma explanação muito longa do caso concreto. Nesses casos, você pode pular essa etapa do caso concreto, mas pelo menos entender se foi uma DI, se foi um RE, se foi um RESP. Isso já te ajuda no contexto. Então, no mínimo, essa análise vocês têm que fazer, certo? Então, vamos lá. Uma lei municipal, imaginem que no município de vocês houve a edição e promulgação de uma lei que proíbe a queima de fogos de artifício. Mas imaginem também que o seu tio, Armando, é dono da loja de fogos de artifício. Lembra que eu comentei com vocês que o direito ambiental está sempre no limite de proteger o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, não inibir a movimentação econômica, a repercussão financeira, econômica e orçamentária das atividades humanas. Vocês concordam comigo que, para a sociedade, para a população, é saudável, é melhor? É um privilégio assadir a qualidade de vida que seja proibida a queima de fogos de artifício? Sim, com certeza. Mais do que isso, para a fauna, também é muito interessante. Eu me lembro, como se fosse hoje, nas estradas da Europa, é muito comum que vocês vejam em pontes ou em alguns trechos, uma vedação feita por vidros. Bem diferente, assim. Parece um negócio meio futurista, assim, até. E eu lembro de me questionar, gente, por que tem isso? E eu perguntei para o guia local e ele me disse, nossa, isso aqui é para proteger os animais da região. Falei, caramba! Porque o barulho da estrada provoca efeitos danosos aos animais, a fauna da região, porque essa fauna vai ser prejudicada, tanto nos seus horários, horário de caça, horário de dormir, horário de acordar. Então, esses efeitos de uma lei municipal que veda, que proíbe a queima de fogos de artifício, eles são positivos ao meio ambiente? São. Com certeza são. Mas, em contrapartida, eles são negativos para o comércio local? Provavelmente. As lojas que vendem fogos de artifício, por exemplo, seriam prejudicadas. Então, o dilema entre poder de utilizar, de provocar danos ao meio ambiente e dever de proteger o meio ambiente fica muito claro nesse nosso caso concreto aqui. Certo? Ótimo. Quais foram os fundamentos principais da decisão? O STF diz que essa norma é constitucional, gente. Constitucional. O município pode vedar a queima de fogos de artifício. Pode vedar. Ela é constitucional materialmente, então ela não afronta materialmente a Constituição Federal. Por quê? Porque ela protege o meio ambiente, como eu mencionei. Protege tanto a parte da vida humana, quanto a parte dos animais, da fauna. Além disso, ela não é formalmente inconstitucional. Por quê? Porque a competência para legislar sobre o meio ambiente, ela é concorrente. Mais do que isso, eu digo para vocês o seguinte. Se a União edita as normas gerais, os estados e os municípios podem complementar essa legislação. Como regra, essa legislação dos estados e dos municípios, ela vai ser mais protetiva ao meio ambiente. Não poderia o estado ou o município diminuir a proteção ao meio ambiente, porque isso sim violaria tanto formalmente a Constituição Federal em relação à competência, que é da União para normas gerais, mas também materialmente a Constituição Federal, como a gente viu no julgado anterior. Porque se trataria de uma vedação ao retrocesso, a gente não pode retroceder. Se a gente protege o meio ambiente até aqui, ou o estado e o município vai proteger ainda mais, abarcar ainda mais, ou se ele reduzir essa proteção, essa norma vai ser inconstitucional. Esse é um ótimo raciocínio para vocês terem em mente, para analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas federais, estaduais e municipais. Mas federais também, senhora? Sim, uma norma federal que provoque essa diminuição, esse retrocesso, ela também tem essa repercussão de ser uma norma inconstitucional, materialmente inconstitucional. Ela não seria formalmente, porque compete à União, à edição de normas gerais, certo? Mas ela seria materialmente constitucional. Então é muito importante que vocês tenham essa articulação de raciocínio, que tangencia direito ambiental e direito constitucional para conseguir fazer esse tipo de análise. E aí vamos para o julgado. O que é o julgado? O que é a tese? O que é o resultado desse julgado? Que é constitucional, tanto formal quanto materialmente, uma lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício. A jurisprudência não vai além. Proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. Então, eu não sei se vocês tiveram uma infância boa que nem a minha, quem mora no interior solta traque, bombinha, esse tipo de coisa, sabe? Quando a criança junta a galera na rua, é uma coisa de louco. E aí faz todo tipo de arte possível, chega em casa todo estrupiado, dedão ralado e tal. Vocês que moram nas capitais, provavelmente vocês não tiveram esse privilégio de uma infância tão feliz e dinâmica. Então, até esse tipo de artefato, porque provoca ruído, pode ser proibido pela legislação local? Sim, pode ser proibido pela legislação local. Essa lei local vai ser constitucional. Vou falar um assunto com vocês que é muito interessante. Lembrei agora, quando a gente fala de direito ambiental, vocês moram em um país privilegiado. O Brasil tem uma alta relevância internacional em termos de direito ambiental. Não é à toa que o tempo todo, nas agendas globais, quando a gente fala de órgãos e instituições internacionais, o tempo todo você ouve uma preocupação global com o meio ambiente brasileiro, com a Mata Atlântica, com a Amazônia principalmente. Muito se fala de Amazônia, o turismo na Amazônia inclusive está aumentando a cada dia. Porque o mundo todo pensa na Amazônia, o mundo todo pensa no Brasil como um patrimônio ambiental inestimável, importantíssimo para assadir a qualidade de vida, não só dos brasileiros, mas em nível global. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Lembra que direito ambiental é dever de proteção e essa preocupação dos órgãos internacionais é legítima, ela é importantíssima para a atuação inclusive governamental brasileira, certo? Mas ela também é um poder que está sempre relacionado à repercussão financeira. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, a verdade é que essa preocupação internacional, global, mundial com o meio ambiente brasileiro, com a Amazônia, com a Mata Atlântica, ela não é só porque eles querem preservar o meio ambiente. O Brasil tem um potencial agrícola e agropecuário tão grande, tão amplo, que se o Brasil não proteger o meio ambiente e usar todo o seu território para a produção agrícola e agropecuária, o Brasil vai tomar o mercado mundial. Uma das grandes preocupações, principalmente da Europa, é essa. É que se o Brasil exportar ainda mais do que exporta hoje, talvez e muito provavelmente, o comércio brasileiro, a produção brasileira, vai roubar o espaço dos produtores agrícolas europeus. E esses produtores agrícolas europeus, sem margem em termos de mercado, vão fazer o quê? Vão promover o êxodo rural, que é a saída dos campos para ingresso nas grandes regiões metropolitanas. E o problema causado por isso, em termos de Europa, seria gigantesco. Todos os países sofreriam, e principalmente as grandes capitais, as grandes cidades, sofreriam com essa inserção de pessoas inabilitadas para o mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho ali, do núcleo urbano, porque são pessoas que viveram muitos anos no mercado de trabalho rural. Entendem o reflexo econômico do meio ambiente? Tanto é verdade, que quando a gente analisa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, depois que vocês forem procuradores, vocês vão ter com certeza, com certeza, o privilégio, a grande oportunidade de fazer viagens pelo mundo. E quando você viaja ali no sul da França, na Espanha, no sul da Espanha, na região oeste de Portugal, sul do oeste, é muito claro e evidente que a preocupação deles com o meio ambiente natural é mínima perto da nossa. O meio ambiente cultural deles, nossa, é brilhante, super protegido, certo? O que não acontece aqui no Brasil. Mas o meio ambiente natural, fauna, flora, meio ambiente clássico, aí a parte verde não é tão protegida. Você vai ver rios, na estrada, assim, você vai ver rios sendo desviados por encanamento de cimento, assim. Você vai ver plantação, por exemplo, de oliveiras, a plantação de oliva de oliveiras lá na Espanha é muito forte, tanto que é um dos melhores azeites do mundo. As plantações de oliveira, elas são na margem dos rios. Não tem APP lá para a margem dos rios. Quando a gente fala em mata ciliar, aquela mata nas margens do rio, a gente está falando de uma das formas de APP, certo? Lá do Código Florestal. Aqui é muito raro você ver um rio plantado até a margem, muito raro, a fiscalização acontece. E existe até também uma conscientização da importância da manutenção desses rios, desses mananciais, para manter a qualidade da água brasileira. Então, é muito raro você ver um rio plantado na sua margem. Normalmente, existe uma mata ciliar, ainda que ela seja pequena, estreita, essa mata ciliar existe. Na Europa, isso não existe. Então, como que pode? Um europeu, certo? Está preocupado tanto assim com o nosso meio ambiente, mas ele está plantando na mata ciliar dele lá e não quer deixar a gente plantar na nossa. Isso é resultado justamente dessa ambivalência, dessas duas faces do meio ambiente, de protegê-lo, sim, que é muito importante, mas de também utilizar o meio ambiente como um reflexo econômico, certo? E o Brasil seria um problema mundial se ele não protegesse o meio ambiente, utilizasse todo o seu território para plantações e também para animais, certo? Agrícolas e agropecuários. Bom, feito esse contexto de um cenário aí internacional, vamos continuar. Julgado sobre multa. Esse julgado é um desses bem técnicos, que nem sempre vale a pena entender o caso concreto com profundidade, certo? Vamos direto na tese dele. A tese dele é a seguinte. A multa aplicada pela Capitania dos Portos, ela pode conviver, ela é lícita, ela é regular, mesmo quando também houver multa aplicada pelo Ibama. Você vai me dizer, Isadora, agora eu buguei, agora acabou o meu mundo, para, eu não sei nada de direito ambiental. Nossa, não é possível. Eu tenho na minha mente certinho que existe aquela coisa do bis in idem, de que não pode ser aplicada duas multas, que vai prevalecer a multa do órgão competente para fiscalização. Você está corretíssimo, corretíssima. Realmente, não podem haver duas multas. Vai prevalecer sempre a multa do órgão competente para fiscalização. Isso é uma verdade. Esse julgado aqui é perigoso justamente por isso, porque ele parece uma exceção a essa regra, mas ele não é uma exceção. O que acontece é, na tese, no resultado final, e por isso, gente, eu vou repetir, é tão importante entender o caso concreto, os fundamentos da decisão e a tese. Porque se a gente pega só a tese desse julgado aqui, que a multa da Capitania dos Portos não exclui a multa do Ibama, a gente está diante de duas multas, por órgãos diferentes, e o particular, ao mover, aliás, e a administração, ao mover uma execução fiscal para cobrar essas multas, o particular, na hora, vai entrar com embargos. E vai dizer, não, eu não posso pagar duas multas. É busy needing, é vedado. Qual vai ser a sua defesa? Você, procurador, certo? Que defende a Fazenda Pública em juízo. A sua defesa, nesse caso aqui, é essa jurisprudência do STJ, de que essas multas podem conviver, mas você tem que lembrar que o fundamento dessa jurisprudência do STJ é justamente o fato de que essas multas foram aplicadas em contextos diversos. O fundamento legal e fático dessas multas é diferente. Eu até trouxe aqui para ficar bem claro, a atuação feita por essa autoridade marítima, ela teve fundamento no lançamento de substâncias no mar. Diferente do IBAMA, que a multa tem fundamento na omissão de medidas para diminuir o dano ambiental. Então, vamos lá. Houve o lançamento, a emissão de substâncias no mar. Então, a Capitania dos Portos foi lá e multa. Essa emissão continuou. Em momento nenhum, o particular teve a iniciativa de diminuir essa emissão. Falou, olha, eu vou parar, vou cessar o dano ambiental, vou parar de provocar dano ambiental. Por isso, o IBAMA foi lá e... Segunda multa. Vocês concordam que é totalmente plausível, totalmente adequada essa aplicação de duas multas? Por quê? Uma tem relação à emissão em si. A outra tem relação com a continuidade da emissão, a inércia desse particular em diminuir, em reduzir os danos ambientais, certo? Por isso, o STF permitiu que convivam essas duas multas. Só por isso. Se as duas multas fossem pelo mesmo motivo, com certeza a decisão do STJ, aliás, do STJ, né? Eu falei STF, perdão. A decisão do STJ se daria em sentido diverso. Se daria no sentido de que prevalece a multa ambiental do órgão competente para fiscalização. Uma dica para vocês, mais uma, né? É que quando vocês ficarem na dúvida de STF ou STJ, além do que eu conversei com vocês, né? Se é um caso de análise de constitucionalidade, vai ser STF, certo? Mas também, analisando o contexto fático, aqui no julgado, já está escrito que foi um RESP. Se é um RESP, um recurso especial, quando é RE, recurso extraordinário, certo? Quando é RESP, recurso especial. Se é um recurso especial, a gente está falando de STJ. Se é um recurso extraordinário, a gente está falando de STF. Então, esse é o mínimo da análise fática que você tem que fazer nos julgados de informativos que vocês forem estudar, certo? Muitos alunos estudam lá pelo site do STF, do STJ. Alguns alunos estudam por um material específico, mas, às vezes, não está muito claro se é STF ou STJ. E é importante que vocês saibam, porque, principalmente, em uma prova de segunda fase, você precisa mencionar se esse julgado é do STF ou é do STJ. Então, fazer esse exercício é interessante. Como que esse RESP, nesse caso aqui, chegou justamente em sede de execução fiscal, cobrando essa multa, houve embargos por parte do particular, e esses embargos foram sendo levados até o STJ, certo? E o STJ decidiu que, sim, é possível que essas duas multas convivam, justamente porque o conteúdo fático é diferente para cada uma delas. Inclusive, a própria lei que fundamentou cada uma dessas multas, também é diferente, certo? Próximo julgado. Vamos direto na tese. Vamos direto na tese para ver se a gente consegue, dali, tirar, também, a análise fática e os fundamentos da decisão. A tese é a seguinte. A proprietária de uma pousada que existia no momento da criação de um parque nacional deve ser indenizada em ação de desapropriação. Esse julgado, ele é até meio inútil, se eu puder usar essa palavra. Por quê? Quando a gente estuda lá, SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei 9985, e a gente estuda as unidades de conservação e sabe que algumas delas exigem a desapropriação. O parque nacional é uma dessas hipóteses. O parque nacional é uma unidade de proteção integral, certo? E a própria Lei 9985 diz que deve, com certeza, deve ocorrer a desapropriação. Naturalmente, se essa unidade de conservação... Então, a gente está falando aqui de Jericoacoara, um lugar maravilhoso dos sonhos, um dos meus preferidos do Brasil, com certeza a minha praia preferida. Aliás, lá não é só praia, lá é a lagoa também, nossa, deslumbrante. Enfim, Jericoacoara, vamos lá. Se eu estou falando de Jericoacoara e existia lá uma pousada, certo? Jeri é uma aldeia muito simples, rústica, pequena, romântica, maravilhosa, toda de areia. E imagina que em determinado local ali existia uma pousada, existia loteamento, a pousada era grande, movimentava-se economicamente. Lembra, gente, o direito ambiental sempre tem uma relação econômica com ele. movia dinheiro ali. Essa pousada estava na região que depois de um decreto foi incluída em um parque nacional. Esse decreto pode fazer isso? Pode. Problema nenhum. A unidade de conservação pode ser criada por decreto, sempre. Sem problema nenhum. O parque nacional foi criado por decreto, mas não houve desapropriação. Essa dona da pousada não foi indenizada. Ela pode mover uma ação de desapropriação indireta, que é quando o particular bate na porta da justiça e diz, olha, eu fui desapropriado e não fui indenizado. O particular pode mover essa ação? Sim. Com certeza. Porque, ainda que não tenha havido desapropriação, ação de desapropriação, a indenização, esse particular foi desapropriado, sim. Bastava o decreto que cria o parque nacional para que houvesse essa desapropriação. Certo? Então, por isso, essa transformação de uma área loteada em parque nacional é caso de desapropriação e dessa desapropriação surge um dever do Estado em indenizar. Então, entende o caso concreto? É um particular buscando indenização do Estado por conta de uma desapropriação indireta que não foi feita regularmente. Essa desapropriação tem como origem o quê? A criação de um parque nacional por decreto. O STJ disse o quê? Que, de fato, o Estado deve, tem o dever de indenizar. Esse dever de indenizar tem fundamento, principalmente na Lei 9985 que diz expressamente que as áreas de parque nacional serão desapropriadas. E se fosse, Isadora, um parque estadual? Mesma coisa. E se fosse um parque municipal? Mesma coisa. Município de Muzambinho, Minas Gerais, cria um parque municipal por decreto em uma região que tinha uma pousada. Essa pousada, o proprietário deve ser indenizado? Sim. Pode mover uma ação de desapropriação indireta contra o município? Sim. Mas e se fosse uma APP? Lembra que agora existem hipóteses regulamentadas por lei que permitem ao município diminuir, alterar a área de APP? E aí afetou um determinado imóvel de uma pousada, de um hotel, de um particular. Nesse caso, o particular pode mover uma ação de desapropriação indireta? Não. Não pode. Por quê? O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele atrai para ele aquela teoria implícita dos direitos fundamentais. Então, o direito fundamental do particular em ter uma propriedade, em ter um imóvel, ele já nasce mitigado, ele já nasce reduzido implicitamente ao direito de propriedade desse particular. Já existem limitações constitucionais que elevam o meio ambiente a direito fundamental e que dizem, olha, você deve respeitar essa área de APP sem ser desapropriado. Não é porque existe uma APP aqui que você está sendo desapropriado, certo? É muito importante fazer esse tipo de distinção. No direito ambiental, para cada caso, a gente tem uma resposta diferente. Nesse caso aqui, que a gente está falando especificamente de parque nacional, parque estadual, parque municipal, a lei diz, haverá desapropriação. Então, cabe indenização. Se eu estiver falando de APP, a resposta já é outra. não cabe indenização se for APP. Certo? Vamos continuar. Está vendo como a análise dessa parte de fundamento, caso concreto, é importante? Até mesmo para que lá, ao longo do seu estudo, você consiga fazer esse tipo de distinção, sabe? Ter esse tipo de conhecimento. Se você não tivesse ideia de qual é o caso concreto, quais foram os fundamentos da decisão, nesse caso aqui, o fundamento principal da decisão é a própria lei 9985, não surgiriam tantos debates, tantas seleumas sobre esse assunto. Certo? Vamos lá. Próximo julgado, caso concreto, é o seguinte. Imagina uma concessão de serviço público. O serviço público hoje, muitas vezes, muitas mesmo, é prestado por concessão. Certo? Então, é possível que o serviço público de limpeza urbana, por exemplo, a gente está falando de direito ambiental, limpeza urbana, está lá na política nacional de resíduos sólidos. Certo? Limpeza urbana, o serviço seja concedido a particulares. Ou então, os serviços de saneamento ambiental, estrito senso, água, fornecimento de água potável, a parte de geração de energia elétrica, todos os serviços públicos relacionados a meio ambiente, e são vários. Outro exemplo é o esgoto, que também está dentro do saneamento básico. Certo? O saneamento básico principalmente está envolvendo água, esgoto e limpeza urbana. Ok? Nesse caso aqui, a gente está falando de geração de energia elétrica. Uma hidrelétrica foi concedida a particulares. Essa concessão faz com que os particulares executem um serviço, executam um serviço público. Certo? Ótimo. Acontece, gente, que é possível que no exercício desse serviço público pelos particulares haja um dano ambiental. E aí, qual é o debate? O debate é o seguinte, esse dano ambiental, ele vai ser regido pelo CDC, Direito do Consumidor? Você fala, nossa senhora, agora eu também desisto. Cansei, Direito Ambiental, uma hora fala de funcional, uma hora fala de tributário, execução fiscal, uma hora fala de CDC, Direito do Consumidor, pelo amor de Deus. Calma. É muito simples. Eu nem sei Direito do Consumidor, mas é muito simples o que eu vou trazer aqui para vocês. Pensa comigo, quando a gente fala de serviço público, a gente aplica o CDC, certo? Por quê? quem recebe esse serviço público é considerado consumidor. Ok? Ok. Então, imagina comigo que essa hidrelétrica provocou dano ambiental, principalmente reduzindo a pesca. Dinheiro, gente, eu falo. Direito ambiental envolve dinheiro o tempo todo, repercussão econômica o tempo todo. Então, os pescadores da região viviam dinheiro, eles viviam da pesca, ok? Eles viviam da pesca e a atividade dessa hidrelétrica provocou uma severa alteração no meio ambiente e reduziu, quase anulou a chance de pesca na região. Esses pescadores entraram na justiça pedindo danos morais e danos materiais com base no Código de Defesa do Consumidor, falando que eles são consumidores por equiparação, bystanders. É possível envolver o dano ambiental na prestação de serviço público com o direito do consumidor e equiparar esses pescadores com bystanders como se eles fossem realmente consumidores por equiparação? O que o STJ disse? Se eu estou analisando o CDC, quem decidiu? STJ. Se fosse uma análise constitucional, seria o STF. Se eu estou analisando o CDC, STJ. O STJ disse que sim, que sim. Então, vamos lá. O caso concreto é exatamente esse. Esses danos ambientais, eles foram causados, principalmente com redução na pesca. E esses particulares moveram uma ação de indenização, falando que eles são bystanders, falando que eles são consumidores por equiparação. O STJ aceitou? Aceitou. Quais foram os fundamentos da decisão? Em caso de danos ambientais, é possível haver acidente de consumo, com certeza. Derramamento de óleo, por exemplo. Derramou óleo. Lembra aquele exemplo anterior? dos portos, do IBAMA, da multa, derramou óleo. Tomou uma multa e continuou derramando óleo. O IBAMA foi lá e aplicou outra multa. Mas, além desses interesses da coletividade que estão sendo protegidos pelo IBAMA, pela fiscalização, pela aplicação dessas multas, existem direitos individuais dos pescadores da região que ficaram meses sem pescar por causa do derramamento de óleo. E esses interesses individuais equiparam, sim, a consumidores, caso seja uma prestação de serviço público. Certo? Porque só nesse caso que a gente vai ter uma relação de consumo. Então, esse derramamento de óleo tem que ter sido provocado por um serviço público. Ok? Ótimo. Esse derramamento de óleo que provocou danos ambientais, que prejudicou a pesca, permite que haja sim danos patrimoniais e danos morais e que esses pescadores sejam equiparados a consumidores, aplicando, sim, o direito do consumidor. Isso é o que o STJ disse. A tese do STJ é justamente essa. É possível considerar consumidor por equiparação bystanders. Lembra dessa expressão que ela é importante para a sua prova? é possível considerar bystanders aqueles danos individuais decorrentes do exercício de uma atividade causadora de impacto ambiental em virtude da caracterização de acidente de consumo. Nesse caso aqui, é o que está na tese, exploração de potencial hidroenergético, mas poderia ser outro tipo de atividade, como, por exemplo, resíduos hídricos, sólidos, como, por exemplo, a limpeza urbana, como, por exemplo, serviços públicos de saúde. A gente sempre tem que relacionar, inclusive, saúde com o meio ambiente, porque o meio ambiente é justamente a sadia, qualidade de vida, ok? Ótimo. Esse julgado deixa muito claro que, inclusive, o fundamento do artigo 17 do CDC, é interessante que vocês coloquem isso lá, abre o CDC de vocês, coloquem esse julgado no CDC de vocês, olha, STJ permite bystanders em caso de exercício de atividade, de acidente de consumo relacionado ao direito ambiental, certo? Esse caso é mais uma das provas de que o STJ leva ao extremo sempre a proteção ao meio ambiente, ainda que essa proteção tenha também reflexo aos particulares, certo? Aos bystanders e que haja aplicação do direito do consumidor nessas hipóteses. Combinado? Pessoal, por hoje era tudo isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham recapitulado não só as principais decisões desse primeiro semestre, mas, principalmente, conseguir conectar elas com a ótica do direito ambiental e fazer com que elas sejam mais acessíveis em termos de memória mesmo, que vocês se lembrem dessas decisões e que não fiquem na dúvida daquela coisa da prova, sabe? Mas será que era constitucional ou inconstitucional? Essa relação dos fundamentos com o caso concreto ela pode justamente te ajudar nesse aspecto de ter mais precisão, de lembrar que é constitucional sim uma lei municipal que veda fogo de artifício, porque os municípios têm competência para isso, então ela é formalmente constitucional e também materialmente ele está protegendo tanto a atividade humana, a vida humana, mas também a fauna da região, então esses reflexos são muito importantes no estudo de vocês, então eu espero ter ajudado, estou à disposição para dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamam lá no Instagram, arroba e a gente pode conversar um pouco por lá sobre direito ambiental ou sobre alguma coisa do estudo de vocês, combinado? Um beijo, até a próxima!